Legendas por TIAGO ANDERSON Não, o pior é que eu tô louco pra jogar esse jogo Desde que lançou, acho que lançou semana passada Enfim, esse jogo se chama Lost in Play É um joguinho com uma arte maravilhosa A trilha sonora aparentemente é muito boa É um point and click e vamos ver se é bom Recomendado Ah, controle é recomendado, então vamos puxar um controle Vamos testar meu controle de play Gostei da música Vamos ver se funciona Ó, funcionou Vamos lá, Lost in Play Iniciaram, recomendado é o controle Então vamos com o recomendado, né Se os caras recomendam o controle Ai, que lindo, um gnomo Se os caras recomendam Parece que a resolução tá errada Ai, mano Eu tava muito animado pra te ver jogando isso Nossa, eu tava louco pra jogar, mano Ô, bonito, hein Ah não, tá certa a resolução Só queria ver isso É de choro? Acho que não, mano É um... Cara, ó que bonito Gravity Falls? Eu nunca assisti Gravity Falls Mas eu sei como é que é a arte Lembra mesmo Tá 29 Hertz Tava sim Vem galinhazinha Vem galinhazinha Vem galinhazinha Vem galinhazinha Oh, botudidi Alô Balopitica Balopitica Esvaloglabo Alun Caralho, o nome do cara é Alun Caralho, aí é foda, hein Super normal um desse nesse lugar Cara, você já tá reclamando do jogo Porque tem um telefone Cara, já viu os jogos que você joga, velho? Provavelmente tem magia Coisa que nem existe na vida real Você já tá reclamando que o jogo tem Um telefone no campo, cara Meu amigo Um urso no espelho Você viu, Dino? Ah, eu fiz oclinhos Que bigodinho Eu posso ir embora? Posso, posso Oh, Y Ah, mas eu não tenho Y Eu tô no controle de Playstation, cara Caralho Ah Ó, ó Ó a skill 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 Ó Toma Tá, pegamos Tá, calma gente Eu não vi o que aconteceu Vamos Posso ir em play A Maitê se impressionou pelo meu jogo Vamos pegar isso daqui Ah, é um enigma esse daqui Fácil Isso daqui é fácil Ah Isso daqui é o Tutoras, né Isso daqui é o Tutoras Os olhos delas dão a dica do caminho Não dão não, mano Ela olha pra onde eu olho Tá, tá faltando a chave Chat A chave está dentro do copo Não tá, não Tá, não Tá, não tá no Tá, não tem que ir na busca da chave Ai Ó Lost in play Que lindo, mano Oi, Landa Pulandinha Chat Calma aí, gente Deixa eu trocar de controle Porque tá me dando Tiros bangos Ver um controle de playstation Aparecendo Deixa eu botar o controle de xbox Aí vai ficar o controle de xbox mesmo Pronto Agora sim Né Porque não dá, mano Tá Falar com o sapo Não, falar com o pato Ó o hook aí, ó O pato me deu outra caneca O rei Me deu outra caneca E a chave está ali com o cara Cês viram? Então eu boto a última caneca aqui Aí, perfeito The triple A gente precisa da chave, né Caralho, esse jogo é muito bonita, né, mano Uma nota 2 Tá, a chave está ali Eu peguei Peguei Agora eu posso ir embora Ah, gente Foi tão legal esse chazinho Ana, obrigado pelos 27 Lembra a frambô? O frambô é bem bonitário também Meio macabro, né, mas Cachubate, culo, culo Cachubate, culo, culo Perfeito Sem cachubate, culo, culo Agora Ai, querida Bota a chave aí Aí fica difícil mesmo Gente, me dá um minuto aí, tá? Que cor que eu tenho que deixar essa giromba, mano Azul? Ah, perfeito 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 Fácil, fácil, fácil Fácil Isso é que foi fácil Isso é que foi fácil Isso é que foi fácil Tá, pegamos um regador De lua Ah Alan já está lost na play? Isso que é foda, né, mano? Isso que é foda Cachucanaluc Cachucanaluc Muito Cachucanaluc Aí, perfeito Perfeito Todo mundo vai beber uma aguinha aqui Chá Todo mundo hidratado, hein Hum Maravilha Vou até brindar aqui, ó Cachucanaluc Cachucanaluc Era tudo um sonho, mano Era tudo um sonho, mano Bruno, vai para os 100 bits Alanzoca Muito obrigado pelo conteúdo E transparência, meu caro Continue assim Abraços Muito cachulaculos Para você Ah, Bruno Eu que agradeço, mano Lindo, ó Satan Satanás Verva pelos dois É nóis, cara, hein Será que eu vou chorar nesse jogo? Não, né Faz mal tempo que eu não choro Jogando videogame, mano Vou acordar, meu irmão Acorda, Jennifer Vixi Nossa Eu ia ficar puto Cara Já vi Uma meinha aqui Tá, calma aí Vamos fazer a busca Olha o urso do Dino ali É o gato lambicu Nem fudendo, mano Que é o gato lambicu, velho Na moral Eu tinha esquecido do gato lambicu Que a gente viu na Steam Ah, isso daqui é bom para acordar ele, hein Tá, ele precisa de bateria Acorda E a chave de foda Se a chave de foda está ali em cima Como é que eu pegaria a chave de foda Se eu fosse um ser humano? Eu puxaria essa caixa Perfeito, perfeito Fácil, fácil, fácil Perfeito, perfeito Eu alcanço, né? Tá, tá, tá certo Tá certo Agora que eu me toquei os bichos O que ela sonhou Foi tudo os bichinhos dela Olha o gnomo ali O sapo Tá, agora a gente precisa Dar a corda do relógio Onde teria a corda para dar? Ah, pilha A gente só de pilha Também esqueci Né? A mina já acorda nesse pique Porra, coragem mesmo também Viu, mano? A última coisa que eu acordaria Ia ser nesse pique dessa mina aí Tá maluco, velho A mina já acorda como? Raipada, né? Nossa senhora, mano Olha vocês aí, chat Não tomar banho Não lavar as roupas Fica falando de mim Acho que eu já tenho E se eu já tiver a corda? Pense nisso Vamos ver Vamos botar pilha Tá, a gente tá sem Chate, calma aí Calma aí, calma aí Me perdi já Calma aí, calma aí Aqui tem mais alguma coisa? Olha lá a corda Tá, calma aí A gente precisa criar uma situação Pra pegar a corda desse bichinho Qual seria a situação? Calma aí, calma aí, calma aí Vai ser difícil Eu não entendi o que eu tenho que fazer aqui Pronto, era só fechar o armário Cara, eu jogo demais Às vezes, né? Às vezes eu jogo demais, né? Perfeito, perfeito Fácil, fácil, fácil Agora a gente pode criar toda a situação aqui Nice, nice, nice Gênio! Ô, ô Calma aí, calma aí Ah, tá, calma Eu sei botar bateria Eu não tô entendendo Como é que eu mudo de peça? Ah, não Isso aqui vai ser ridículo Cara Cara, joguei Joguei, joguei Fácil, fácil, fácil Fácil, fácil, fácil Fácil, fácil Não, aqui 5 horas já Foi rapidão isso aqui Easy game Easy game, easy game, easy game O cara fez o mais difícil Tô mó bom nesses puzzles, mano Nossa, fiquei 3 horas pra construir o bagulho Pro calangão quebrar, mano Caralho, já tá na hora de gravar o balelão Moleque é gamer, chat Já acorda jogando LOL Nossa, Gabriel, bréi pro set Eu e Alan, cheguei aí, mano Eu sou esse moleque Vocês acordam jogando Ô, a arte de jogo é muito bonita, né? Caralho Tô até com vontade de ficar olhando Tô bonitinho, mano Ah, era uma vez o rei sapo E ele era o rei Daí o rei falou Nossa, o que será que é atrás daquela mato? Está fazendo barulho de tchuki-tchuki Do nada um monstro O urso sai correndo de dentro Falando, cadê o dino? O urso tenta pegar o sapo Ele consegue Ele aperta o sapo pelos seus braços E os sapos irmãos falam Não é possível Vamos à luta E eles correm pra cima do urso Dando voadoras Mas isso não foi necessário Para derrubar o urso Porque o urso era muito forte Os sapos são arremessados para trás E caem no chão E o urso consegue fugir com a sua vítima O rei Chegando na sua toca ao anoitecer Ele consegue prender o rei Num toco de madeira Com tochas ao lado Pronto para o assassinato Quando um dos seus discípulos sapos Pensa Eu tenho que pegar a espada Para salvá-lo Ah, tá Daí acabou a história E daí Basicamente Era só um do it yourself De fazer um capacete urso É Tá, pegar uns Fiz de cera aqui Maravilha A louva-te cala-cucu A louva-te cala-cucu Também Tá A gente precisa do pêndulo Do relógio A louva-te cala-cucu A louva-te cala-cucu Olha a hora, chat Estão vendo a hora Seis e quarenta e cinco em ponto O que que isso significa? Calma, seis e quarenta e cinco Nada, seis horas em ponto Né, aquilo lá Seis horas em ponto, chat Ah, não é seis e quarenta e cinco Confundi os ponteiros, mano Então a gente precisa botar seis horas, mano Tá Cinco? Era cinco ali? Era cinco Então eu olhei errado Ah, tem um sapinho aqui Nossa, mano Que ódio, né? Chate, era cinco Bolinha de gol Maravilha Puxar o sininho aqui Que que tem? Nice, nice Nice Tá Agora Provavelmente a gente vai ter que acordar o gato, mano Nossa, esse gato é meio revolto, né, mano? Tocar o sino pra ele Pra ele acordar E se ele vai... Não, é o cachorro que pega a bolinha, chat E o calangão metendo a gameplay Deixa eu ver se esse cachorro acorda aqui, mano Com a bolinha Muito Ramitika Manamima Muito Nossa, esse cachorro aqui é meio memes, mano Uma forma de Você tem essa vocês quefasta Comensam Você tem esse cachorro Minha Enfora Secure Minha Você tem você Minha 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 Tchau. Toma isso, Ashka. Toma, Ashka, me dá um minuto, me dá um minuto, me dá um minuto, me dá um minuto. Entretenimento é graça, né, nessa live. Eu não cobro. Eu não cobro. Eu não cobro. Gente, calma, me dá um minuto, me dá um minuto, me dá um minuto aqui, me dá um minuto. Não, isso aqui é difícil, cara, isso aqui é difícil. Isso aqui é difícil, cara, isso aqui não é pra qualquer pessoa, não, mano. Isso aqui tem que ser uma pessoa treinada, cara, que isso. Gente, calma aí, calma aí. Isso aqui tem que ser... Às vezes a gente tem que ver por outra perspectiva, tá ligado? Perspectiva. Tchau. 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 Gente, calma, calma. Vocês não sabem o que vocês falam. Tá, baixa a bola aí. Baixa a bola aí. Tão falando muito pro meu gosto. Que a música tá tão boa que não vale nem a pena completar esse poço, velho. Não, não, não vou usar dica, não. Aí também não, né? Aí também é forte. Aí também é zoado, né? Gente, calma. Não tô fazendo de propósito, cara, porque não tem necessidade, né, velho? Caralho, mano. Calma, cara. Não é fácil, não. Vocês falam que é fácil, vocês não iam conseguir, não, mano. Isso aqui é difícil, cara. Cara, o de cima tem que ser em cima. Não tem onde mais ele ser, certo? Não tem. Não tem onde ele ser. E agora, mano? Como que eu vou puxar o de cima pra cá? Não tem como, chat. É imprexável. O de cima não tem como ser em outro lugar. Ele é 100% em cima. Tá ligado? Isso eu garanto. Isso eu garanto. Isso eu garanto. Eu vou fechar o chat. Eu vou fechar o chat. Eu não quero mais ler ofensas, mano. Gente, isso aqui tá difícil. Soldier, Beple, um ano. O Alan e Puzzle são uma relação bem tóxica. Não, esse daqui é o puzzle mais difícil. Eu acho que eu já vi, velho. Sério, sério. Porque, cara, é muito intrínseco nas suas ameaças, entendeu? Aquela pedra no meio ali foi colocada pra te tratar mal apenas. Não tem outro motivo. Certo? Não tem outra explicação, mano, pra essa sacanagem. Essa falta de vergonha na cara. Tati, acho que eu consegui. Eu acho que eu consegui. Chupa! Caralho! Porra! Fácil, fácil, fácil. Vou fazer uma graça só. Vou fazer uma graça só. Vambora, vambora. Fácil, 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 fácil. Será que foi fácil? Será que foi fácil? Agora o cachorro acordou. Ah, chat. Porra, mano. O Enem que te aguarde? Tem nota 10 no Enem, tá? Dino, me respeita. Nossa, eu tenho que mirar ali. Errei. Ah, eu tenho que mirar. Toma, então. Uh! Boa, 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 boa. Tá, o que que eu tenho? Eu tenho giz de cera. Ah, mas vamos ver. O cachorro veio lá pra fora. Vamos ver o que que rolou. Eita, vai rolar treta, chat. Ah, agora a gente tem que fazer o do it yourself lá, né? Não te perguntei? Cara, a gente corta a caixa com tesoura sem ponta. Pinta com giz de foda-se. E onde é que eu vou arranjar uma tesoura, mano? Cara, esse pacature no bidire tá foda, viu? Onde que eu vou arranjar uma tesoura sem ponta, mano? Tem que ter uma tesoura aí, parça? Você vai lá, Mali? Hum. Pra eu sair daqui não dá, chat. Tô preso. Tá, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Não dá nem pra eu subir, mano. Alguém tem uma tesoura aí nessa foto? Cara, esse love ticalacucu tá difícil, hein? E se eu enfiar o giz de foda-se aqui dentro? Chat, o jogo é muito difícil, mano. Muito difícil. Eu não sei o que fazer, mas... Cara, nem tem mais onde eu clicar, cara. Nossa. Tô preso. Deixa eu trocar de rádio até o rádio explodir. Pacajuru no bidire que tá foda, viu? O problema tá sendo o pacajuru no bidire, mano. Esse que tá sendo o nosso problema aqui. Calma aí, calma aí. Pacajuru no bidire, chat. O que que eu faço num pacajuru no bidire, mano? Não, eu não vou passar essa vergonha. Nem fudendo. Essa porra desse jogo aqui, mano, de criança, eu vou usar a dica? É o caralho. É o caralho que eu vou usar a dica, tá? Não vou, chat. Não vou. Boa. Dá um alala nele. É isso! Sabia, chat. Sabia. Sabia, sabia, sabia. Tinha alguma coisa ali. Esse moleque tava muito suspeito, mano. Tá muito suspeito. Agora a gente tem que botar 5 horas e 45 segundos. É, não fica. Perfeito, chat. Ó a chave ali, ó a chave ali. Toma. Easy game, easy game. Agora eu quero ver o pacajuru no kaziri pra cima de mim, caralho. Não tem, chat. Não tem pacajuru no kaziri pra cima de mim. Oh! Nice. A gente vem aqui e crafta o... Oh, caralho! Ah, tá, calma. Ué. Eu tenho que usar no meu irmão? Nice, nice. Andi, bré pelos 22. Ó, ficou bom, hein? Ficou bom, hein? Ficou bom, hein? Toma, então. Hã? Cara, moleque, fui em choque, mano. Barbosa, bré pelos 10. Hã? Passaram pelo portal do submundo. Ah, tá, tá. Entendi, entendi, entendi. Um. Dois, easy game. Vamos pro três, então. Vamos pro quarto. Vamos pro quinto. Vamos pro sexto. Acabou, acabou. Acabou. Moleque, se escondeu, chate. É o Dino na noite de lua cheia? Chigor, bré pelos 8. Cindy, bré pelos 11. Alô, eu tenho que jogar? Ah, tá, eu tinha que jogar, chate. É o lúdico das crianças, chate. Que fofo. Eu não sei o que isso significa. O que é um lúdico? Ele quer o óculos do Harry Potter porque ele não enxerga bem. Perfeito, mano. Deixa eu apertar o botão da árvore aqui. Perfeito, um abridor de lata. O que é isso aqui? É a imaginação? Ué, por que ele não falou imaginação? Fica querendo falar bonito, mano. Fica querendo falar bonito aqui pra apagar de espertinho pra cima de mim? É, caralho. Me poupe, mano. Peguei a faca também, foda-se. Tá, não peguei a faca, aparentemente. Tô brincando, tá? Pode falar bonito sim, viu? Tá, não tenho itens. Dá pra eu entrar na árvore de novo? O que o botão faz mesmo? Ah, já fez, né? Dá pra eu ir pro outro lado? Tá, tá, perfeito. Uma cumbuquinha. Olha os sapos da história, chate! O pegador da espada pra salvar o outro. Tá, pegamos a cumbuquinha. O outro perdeu o chapau dele. Tá, vai ser difícil pegar, viu? O que é essa chave aqui? Ah, pra enfiar uma espada aí dentro. Você fez saia daqui. Você fez saia daqui. Raba bis balalalei. Ombra. Raba bis balalalei. Perfeito. Precisa do abridor de lata. Cara, sui, sui. Cereba bebe. Raminho? O reminho nem tá aqui. O que ele falou? Não precisa de atenção, mano. É. Sui, sui. Cara, sui, sui. Cereba bebe. Ah, se a gente tiver ajuda triça-pau, a gente consegue a espada. Tá, mas pra isso... Vai ser difícil, hein, chate? Vai ser difícil. A gente pode pegar um pouquinho de mel aqui, eu acho. Perfeito, perfeito. Não é mel isso, é seiva, né? Tá, aqui... Ah, eu preciso daquele lugar pra me esconder. Eu vou dar cumbuquinha pra ele. Ah, agora eu consegui pegar a faca. Perfeito. Agora a gente passa a faca aqui. Perfeito, perfeito. Agora a gente consegue usar cumbuquinha aqui. Nice, nice, nice. E o que eu faço com essa giromba aí, velho? Ah, a gente bota ali. Ah, agora a gente vai conseguir entrar no tronco. Perfeito. Nice, pegamos o óculos. Nice, nice, nice. Ô, tamo bem, hein, chate? Depois daquele puzzle lá, nada segura mais a gente, mano. Dá o óculos pro mano aqui. Agora eu consigo escalar a árvore. Aparentemente... Ah, tá. Não era isso. Tá, com o nosso pau, a gente consegue botar ali. Poxa, foi certo aqui. Mas a gente consegue pegar o chapéu do cara, chate. A gente consegue pegar o chapéu do cara. 100%, não tem como. Perfeito, 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 perfeito. O que ele vai me dar de presente? Nada. E se eu enfiar o pau aqui dentro? Ah, eu perdi o pau. Puta merda. Ah, calma aí, calma aí. Dá pra eu escalar a árvore? Ah, ele veio me ajudar. Ah, agora é outra play. Isso aqui. Craca-tacau. É, mas eu não entendi. Por que o bagulho subia, mano? Por que eu mandei o sapo ir ali? Ah, ah, ah. Ah, ah. Malé. Não, já tem algum segredo. Tem algum segredo. Tem algum segredo aqui. Tem algum segredo que eu não sei. Ruki Shlone Gaby? Sim, muito Ruki Shlone Gaby. Ah, eu entendi. Eu entendi, chat. Eu entendi, eu entendi, eu entendi. Eu entro no tronco. Agora a gente pega esse bagulho azul. Filha da puta. Ah, eu não vou ter que jogar uma partida de dama aqui, né? Ele quer jogar uma partida de dama comigo, chat. Tá, a gente tem que encurralar a peça dele. Essa daqui vai ser fácil, porque eu sou perfeito em xadrez, né? E aí E aí E aí E aí Não dá pra voltar Ganhamos Fácil, 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 chat, fácil, fácil Fácil, não tem que ser Não falando meu Deus, chat, já ganhei, já ganhei Não falando meu Deus aí De primeira, easy game, mano Ô, cocô Ô, cocô E agora, como é que eu vou embora? Meu Deus, vai enfiar o dedo no cão Tá, 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 tá Agora Esse negócio a gente enfia no buraco da pedra, mano Contento, Brea Plus Sub, Sabrina Brea Plus 8 Aqui, ó Fácil, fácil Nossa, mas é muito pequeno Ah Agora tudo faz sentido Eu mando ele subir aí Eu volto lá e aperto o buraco, chat Nossa, tô jogando essa, hein, mano Van Diesel, Brea... Van A Diesel, na verdade Brea Plus 6 Agora a gente abre a lata do cara Nossa, tô jogando mó bem Será que tamo no fim já? Perfeito Perfeito, perfeito Mosquinha, mosquinha Tá moscando? É, xoxu, briti, bim Tá moscando? Hum Ali é foda, mano Vai, sapo Me lamba inteiro Boa Agora Temos a trindade sapal Para puxar a espada E com isso lutar com o urso Vamos, gente Me ajuda, né? Nossa, achei que eu ia morrer Agora a gente pode lutar com o urso, né? Vem, urso Agora eu estou pronto para a guerra Tchau 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 Joguei, joguei, joguei Tira a Kanda aí Nada ali, cara Dos sapos, provavelmente Esse boss tem duas fases Ah, tá Fácil? Ah, não Eu não entendi Ah Ele anda na diagonal Ah, foi fácil Foi fácil Foi fácil Foi fácil Foi fácil Não sabia que ele andava na diagonal Nossa, esse daqui vai ser difícil Ele anda em bíte Yeah! Joguei, joguei, joguei! Aula, 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 aula Esse daqui foi aula, esse daqui foi aula Esse daqui foi aula de gameplay, esse daqui foi aula de gameplay Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, esse daqui pegou, esse daqui pegou desprevenido, mano. Cara, ele é muito inteligente, chat. Ele é muito inteligente, ele é muito inteligente, ele é um ser pensante criado em inteligência artificial. Tchau, tchau. Pass, 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 pass. Fácil, fácil, fácil... Fácil, fácil, fácil... Passamos, chat, passamos. Invasão no me virar pelos oito. Fácil, 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 fácil. Não, isso daqui foi fácil, isso daqui foi fácil. Perfeito, perfeito, perfeito. Ess do Senna. Putzica-choinei-lulai. Putzica-choinei-lulai! Putzica-choinei-lulai! Uh... Uh... Ele estava aqui o tempo todo. Pode só desamarrar, mano. Boa, boa. Fica que ele ia matar o Rei Sapo, mano. Rabatacu Alem. Rabatacu Alem. Rabatacu Alem. Deixa eu pegar a corda. Agora a gente vai criar uma ilusão idiótica. Ó, fiquei grávido. Chá, a gente vai criar uma ilusão idiótica, mano. A gente bota a criança aqui, amarra a corda nele, ou não. Não é isso que a gente faz. A gente pega esse pau aqui, ou não. A gente pega a corda aqui. Isso, perfeito. Criamos uma armadilha. Agora a gente se esconde atrás da pedra. Na verdade, eu acho que a armadilha... Eu acho que a armadilha não está pronta ainda. Só um minuto. Pô, eu não tenho mais nada. O que eu faço? Ah, a gente tem que pegar o S do Senna ali em cima. Perfeito. Acertei, né? Óbvio. Olha os símbolos ali, chat. Tchau, tchau, tchau. O que é isso? Perfeita, 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 perfeita qualidade de gameplay, chat. Perfeita qualidade de gameplay, mano. Ah, isso daqui é fácil, vai dar licença. É só apertar aqui assim, a gente aperta aqui assim, aqui, aperta aqui, 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 aperta aqui. Eu não entendi. O que é fácil nisso? Como é que eu vou pro outro lado? Porque tem outra seta ali, mas eu não sei ir pra outra seta. Gente, isso daqui eu não entendi. Só gira pro lado e daí acende a luzinha. Ahn. Eu sou burro? Não entendi. Gente, eu não entendi. Não entendi. Não entendi. Começa no cu. Ah, chat. Entendi. Agora eu entendi, agora eu entendi. Agora fez sentido, mano. Perfeito, esse enigma era bom. Esse enigma era bom. Esse enigma era bom. Ó, criou uma ilusão idiótica mesmo. Claro que eu entendi, chat. Não tem como cagar. Era o lado que tava as bolinhas da cobra fazendo curva. Três pra esquerda, três pra direita, três pra direita. Foda-se. Caralho, mano. Tem que provar tudo. Puxa, puxa. Toma, então. Capturamos. Que legal, mano. É o lúdico das crianças, né? Muito bacana isso, cara. Muito bacana esse lúdico. Hum, é uma prank. Ó a velha das pombas. Hum. Ó, mais um reality check. Mais um capítulo. Falaram que são 25. Já foi três. Fadículo pelá? Ah, o fadículo pelá é foda. Ó o lúdico deles em ação aí. Falar com a velha das pombas. Hum, entendi. Quem que é... Opa. Um, dois, quatro, quatro, três, cinco. Esse é o número da Mega Sena de hoje. Jardim, eu quero dizer que vocês gostam, né, mano? Coloridinho, parece LOL. Não tem nada pra ler, porque vocês odeiam ler. Perfeito, né? Gente, alguém anotou o número? Ah, precisa de moeda. Zipta. Tem uma zipta aí? Da Glyphusa. Da Glyphusa. Muito da Glyphusa. Parece que tá alto às vezes, mas não tá alto, né, Xé? Tá bom a altura do jogo, né? Né? Ó, tem uma moedinha ali que eu já vou... Nossa, as pombas. Precisa de milho pras pombas. Caralho, as pombas são muito do mal, cara. Que isso? Olha, ele tem uma fadinha ali na... Oh, tem um pãozinho aí, dá pra ir dar pras pombas. Ele quer três patos. Quatro patos. Ah, irmã. Irmandade, gente. Tô louco, o quê? Ah! Ele matou o peixe na minha frente. Ah, é meu vô! Ah, ele deu um tapa-nariz, mano. Mais conhecido como pregador. Oxe! Ih! Boa, 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 boa. Perfeito, perfeito. Agora a gente consegue pegar a moeda. Esse que é o Fishball Cat? Dá licença, senhora. Obrigado. Obrigado, obrigado. Zero Picadinho, brear pelos sete, assistindo Nickelodeon. Peroboli, brear pelos nove meses, tiro três, velho. Muito obrigado, mano. Fala, Alancelinho. Valeu por me fazer feliz desses seus dezoito aninhos. Diego, brear por um ano. Daniel, brear pelos quatro. Ana, brear pelos dois anos também. Mel com maracujá, brear pelos onze. Tomi. Serup. 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 Na galibim, balagulú. Galibim, onigazá. Medimene. Ziquibó. Ah, coração esquilo. Estrela de seis pontas é um homem. Bola, machado. Pomba é um coração. Quer dizer, é o quadrado de quatro pontos. E o golosango é o cavalo. Um dia ela estava correndo atrás de um carteiro. E ela montou no cavalo. Ah, é um lardrão, não é o carteiro. E ela salvou a bolsa dela. Aí ela viu um esquilo. E ela pensou, nossa, o esquilo também roubou minha bolsa. Ah, tá. Não, eu entendi já. Tá, eu vou clicar no esquilo no próximo. Calma, chat, calma. Ó, roubaram a bolseta dela. O esquilinho roubou também. E levou pra cima. Aí a gente vê a história do esquilo. Ela escalou o esquilo. O esquilo... Ah, velho, é bom, hein, mano. Na moral. Ela falou, passe a bolsa pra cá. Ele falou, não. E o pau quebrou. Nisso que o pau quebrou. A árvore caiu. E um periquito salvou a... Olha. Então era o pau antes, né, mano? Era o pau antes, chat. Era o pau antes. Alguém cortou a árvore e fez ela cair. Tá, eu entendi agora. Então é esse ladrão, esquilo, pau e periquito. Como assim é a história, né, chat? Que legal. Calma, não. É primeiro ladrão, cara. Primeiro ela tava passeando na rua. E foi roubada pelo ladrão, chat. E ela correu atrás dele. Mas não correu de forma normal. Ela pegou um cavalo. Sim, sim. Foi isso que ela fez. Essa véia é foda, não. A véia é... Nisso, ela foi roubada por um esquilo. E ela foi atrás desse esquilo, chat. Diego, vai para os dezoito. Ele tá trancado. Só que nisso, alguém cortou a árvore, chat. Quem era? Será que era o ladrão? Não sabemos. E nisso, os periquitos salvaram ela. Perfeito, perfeito. É as pombinhas dela, né, chat? E aí, ela ficou aqui nesse lugar desde então. Fácil. Fica que foi fácil. Esse daqui foi o Easy Game. Esse daqui tá me embrasado. Tô me embrasado na gameplay. Tá, tá me embrasado. Qual que é o número mesmo? 1, 2, 4, 4, 3, 5. Perfeito. 1, 2, 4, 4, 3, 5, chat. A gente precisa usar o... Ah, a gente vem aqui, bota o nariz no negócio. Perfeito, falei que era um tapa-nariz. E pega o próximo... Um patinho. Pegamos. Dois, 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 dois. Dois sapinhos. Acabou, 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 acabou. Tá. Pelos meus... 1, 2, 4, 4, 3, 5. Não precisava falar, chat. Hoje eu tô com a memória boa, mano. Cara, tomate. Pachuca-lela. Pachuca-lela. Azeitona. Baluc. Baluc. Tupaná. Tupaná e... Antupacanela. 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 Eu não entendi. A gente pediu uma pizza, aparentemente. Pô, e esses sapos aí, hein? Não vi eles ainda direito. Vamos ver se o cara quer essa pizza aqui. Ele não gostou da pizza, chat. Ala! Fogo merda, tô merda e... Ah, foda-se. Perfeito, perfeito, perfeito. Já vi, 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 já vi. Perfeito, mano, perfeito. Direitinha. Perfeito, perfeito. Eu não tinha visto, mano, agora eu vi, agora eu vi. Ó, aqui em cima é um cogumelo, embaixo é um tom merda e aqui é o foda-se e em cima nada. Perfeito, perfeito. Famosa pizza de portugosa, é essa, viu? O cara vem, o cara vem de pomba, mano, entregar pizza, velho. Vamos resolver esse enigma aqui, chat, que esse daqui tá fácil. Tudo começou com a meditação. Oxi. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um sapo. Sapo não, pato. Falei errado. Um pato. Um único pato, velho. E ele tá aqui. E ele tá aqui. E ele tá aqui. Esse daqui, não vou mentir, que pegou isso prevenido. Esse daqui pegou isso prevenido. Temos aí cinco sapos. Cinco! Cinco! Nossa, esse espreguiça é muito bom. Chat, eu não vou ler o chat, tá? Porque... Vocês são muito inteligentes. Então vocês provavelmente já sabem, né? Tchau, tchau. 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 O que isso significa na mente de um Alan? Tchau, tchau. Será que essas pétalas são alguma indicação de algo que está por vir? Ou não, chat? Ator pago? Ah, nem é tão fácil assim, vai. Vocês estão aí falando. Vocês nem sabem resolver. Me poupe, né? Vocês nem sabem resolver isso. Vem pagar de louco pra cima de mim, não. Tá? Pra cima de mim? Não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, emotimode, graças a Deus. Agora eu posso ler o chat. Ai, nossa. Guido, eu vou virar pelos 14. Meu cor, eu vou virar pelos 2. Ai. Gente, esse daqui não é pra qualquer pessoa resolver, não, mano. Esse daqui tem que ser formado em Hogwarts, mano. Gente, eu não sei. Esse daqui é difícil, cara. Esse daqui é difícil. Esse daqui é difícil. Tati, eu não sei. Eu não sei mesmo, mano. Não sei, não sei. Esse daqui é difícil, mano. Visita pelo sub. Reserviado pelos 10. Alan, você são as cores que me mantêm aqui. Isso foi um enigma? Isso foi um enigma? Não entendi. Graças a Deus. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Handy. Não, não entendi mesmo assim. Eu não tinha visto os telhados da casa. Ih-ha! Cara, tá na altura. Não tá na altura? Não tá na altura? Tá na altura, mano. A verde é a mais alta, mas não sobe mais que isso Nossa, o vermelho fica grande, hein, mano O laranja é um pouquinho maior Chat, é difícil esse daqui, cara Esse daqui é um dos mais difíceis do jogo O sapo pensador O sapo pensador Porra, mano, o bagulho, o marrom Nossa, eu vi tudo errado Nossa, esse daqui era muito difícil, cara Caralho, eu achei que tinha uma casa escondida atrás da azul Nem tinha, mano Eu achei que tinha uma casa abaixo da azul ali Que era marrom, mas não, já tinha marrom Pô, esse daqui era muito difícil, velho, esse enigma aqui Tá maluco, esse daqui era pra pro player, mano Gente, eu não tinha visto, mano Sorte que o cara deu a dica sobre as entrelinhas Senão eu não ia ter visto as casas Você acha que eu olhei o telhado das casas? Eu nem vi, mano Ai, desculpa, desculpa, eu fiquei revoltado Cara, eu não entendi o que eu tenho que fazer Não, 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 não Eu entendi agora Não, 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 não O quê? Calma, não entendi não Quanto sapo eu tenho que mandar pro lado? Eu tenho que mandar todos Todos Não, é impossível Isso é impossível, chat Ah, não tem como mandar todos Ah, calma, eu não entendi Eu não entendi Porque eu mandei um pro zero Eu tenho que mandar todos Eu tenho que mandar todos mesmo? Falamos nós Cara, esse daqui é pra quem é muito inteligente, velho Ó, pegamos a bandeira Acordi, velho Só que eu acho que tem que estar todos no zero, chat Nossa, aí vai demorar aí umas 5 horas e meia Nossa, isso daqui vai ser Cara, é impossível, não sobra energia eclética pra todos Tati, não sobra energia eclética, não sobra energia eclética Não sobra, é impossível isso daqui Eu fiquei meia hora nesse aí, é difícil mesmo Não, isso daqui é pra quem é muito hardcore Não sobra energia eclipsa Não sobra energia eclipsa Não sobra energia eclipsa Chat, 25 não é o suficiente 25 não vai ser o suficiente pros nossos patos 25 não vai ser o suficiente A gente precisa de 50 em cada Não tem como Ter 50 em cada A soma não bate A soma não bate Não bate a soma, chat Não bate, não bate, não bate Ah lá Tá, calma Mas daqui já peguei Já peguei A gente vai ter que deixar todos os sapos no 25 Ó Ó Ó, tela o pai Tela o pai Não vai bater a conta não Não vai bater a conta não Não vai bater a conta não Cara, esse daqui é muito difícil, velho Esse daqui é um dos jogos mais difíceis que eu já joguei na minha vida Esse daqui Esse não tem como passar Não tem como passar Esse daqui é impassável É impassável É impassável É impassável Esse daqui é impassável Não tem como Esse daqui não tem como A não ser que você seja formada em física quântica Calma, calma Calma, 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 calma A gente tem alguma coisa Eu acho que eu usei o sapo errado Era pra usar o de cima Eu fiz merda Era certo Eu ia conseguir Eu ia conseguir Se eu não tivesse usado o errado Eu usei o sapo errado, chat Eu usei o sapo errado Acho que eu não ia conseguir Porra nenhuma, mano Nossa, faltou um Como é que eu fiz? Eu tinha feito mó bem essa Cara, acho que não foi assim Não, viu? Gente, chegamos perto Chegamos perto Chegamos perto Não chegamos? É inacreditável É inacreditável que ele não tenha entendido ainda Não entendi também Mas eu entendi A gente tem que pegar a bandeira E voltar com todos os sapos Pra linha do zero A questão é que Falta energia Você tem que Né? Captar a situação Só Tem que captar a situação Todos tem que estar nessa linha Com pelo menos 25 de energia criativa, mano Tchau Né? Né? Tchau. Falta dois, mano. Falta dois. Onde eu tô gastando dois de energia a mais? Onde eu tô gastando dois de energia a mais? Dois não, né? Vinte e cinquenta de energia. Tem algum local que eu tô gastando dois de energia a mais que eu não preciso, entendeu? Broxei, broxei. Não, já era, já era, já era, já era, já era. Gente, esse daqui esse daqui tá olha, eu acho que todos tem que vir pelo menos uma linha aqui. E se a gente botar duas? Vamos fazer todos andarem em duas linhas. Não, não, aí gastamos a mais, aí gastamos a mais, aí não vai dar, aí não vai dar, aí não vai dar. E aí Tchau, tchau. Vamos deixar um só aqui debaixo com 25, que é o suficiente, eu acho, pra gente. Tchau, tchau. Eu acho que agora foi. 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 Faltou! A mesma coisa. Faltou dois do mesmo jeito. Caralho, cara! Esse daqui, velho, é prova de Enem 2014, mano. Eu acho que não. O que é que eu vou fazer? Tati, eu acho que vamos terminar por aqui esse jogo Se eu soubesse que eu tinha que ser formado Em quatro faculdades pra conseguir terminar ele Cálculo básico, mano É básico pra quem tá na faculdade de geometria, né? Alita, obrigado pelos 250 vezes Quase um mês sem assistir sua live Não importa, toda vez que volto aqui Só me divirto, obrigado Alinho Isso é um pato, é um sapo Não, é um pato mesmo É um pato, é um pato Falhou já, chat Não, é um pato mesmo Não, é um pato mesmo Não, é um pato mesmo O que é isso? Temos alguma coisa aqui, tá? Temos alguma coisa aqui. 25, 25, 25, 25, broxei. Trouxei. Acabou, chat. Acabou. Não vai dar. Não vai dar. Não vai dar, chat. Não vai dar. Sempre falta. Sempre falta, mano. Sempre falta dois, mano. Sempre falta dois, velho. Tava tão perto. Vocês acham que tava perto? Tá igual todas as tentativas, gente. Pô, mas o segredo é esse. Difícil, hein, mano? Difícil, hein? Tá 85% certo. É, tamo ali. Não adianta, né, mano? Eu tô fazendo a mesma situação, velho. Tô criando a mesma situação várias vezes, velho. Né? Tô criando a mesma situação várias vezes, chat. Infelizmente, mano. Né? Ai, mano. Ele faz a mesma coisa? É, então. Esse é o problema, chat. E aí, Pimpuribra, pelo Z9. Manda um Roger aí nesse espátulo. Vou dar uma rogerzada nesse espátulo, pra eles acordarem ali. Vou fazer a mesma coisa de novo. Eu acho que, assim, eventualmente, água mola e pedra dura tanto bate até que pule. Então, se a gente ficar repetindo a mesma coisa várias vezes, eventualmente vai dar certo, tá ligado? Então, vamos... Vamos fazer a mesma coisa. Vai, mais uma vez. Né? Ou não? Viu? Deu a mesma coisa, mano. Falei. Eventualmente vai dar certo, mano. Eventualmente a gente vai conseguir. A gente só precisa de... Tati, eu acho que tudo que eu queria fez sentido agora. Vocês acreditam nisso? Não, mas eu fiz merda. Calma. A gente tem que deixar um de 100, eu acho, parado, viu? Parado ali. Eu acho. Só que... Só que... Qual seria o ideal? Não, acho que vai mear o rolê aqui, viu? Nossa, meou pior do que já tava meado, mano. Não, 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 não Tati, estamos perto Calma, 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 calma Estamos perto, estamos perto Calma Eu meto de 25 pra direitinha Não, não vai dar, não vai dar, Tati Não vai dar, não vai dar Não vai dar, não vai dar Se eu meter o descenzão pra frente, não vai dar Tati, não vai dar Tá? Calma, 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 calma A gente precisa de 50 de energia 50 Se eu meter pra frente, menos 25 75, sobe 2 Meu cérebro é muito grande O meu cérebro é gigante Caralho Oh, isso não é um cérebro normal USP, eu estou doando o meu cérebro quando eu morrer pra vocês fazendo experimentos Tá? Joguei, joguei pra caralho essa daqui, Tati Essa daqui eu joguei Essa daqui eu dei aula, mano Lord Macro, brear pelos quatro Era o ladrão o tempo inteiro comendo pizza Chate Oh my god Yes, yes Sai daqui Puxa a corda de parafoda-se Puxa a corda de parafoda-se dele Então puxa a pena branca Se é uma pena branca é pra arrancar Peguei, peguei Nice Faz cosquinha nele Faz cosquinha nele com a pena Flick, 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 flick Isso, isso, isso Aí, agora puxa a corda Caralho, joguei Aulas, aulas Aulas Igual balanço, igual balanço, Chate Igual balanço, igual balanço Pra frente e pra trás Pra frente e pra trás Estamos livres É, mas vocês morreram, né? Parabéns Nice Sail away Pô, joguinho é bom, cara Nossa, muito bom Gostoso de jogar, né? Dá aquele relax no peito, não dá? Ddln, vai pro z7 Um beijo na bunda, meu querido Obrigado, mano Os puzzlezinhos são bons, cara Não é uns puzzlezinhos meia bomba, não, cara Que isso Nossa senhora Assistir não dá relax, não? Ah, mas dá um problema seu Ah, vai me desmerecer só porque eu sou ruim nos puzzles? Ah, me poupe, né, velho? Me poupe, vai Você não relaxa porque você não quer Tá? Isso que eu digo Olha o tubaralho aí, ó Assistir da coisa Gente, vocês enganam quem? Vocês acham que eu sei? Vocês não resolvem nenhum desses enigmas sem ver vídeo, mano Vem pagar pra mim que vocês resolvem? Ah, me poupe, né? Falar todo mundo fala, né, mano? Falar até papagaio fala Quero ver é fazer Falar é fácil Sim, tinha um portal secreto na nossa casa Que nos levou para o mundo lúdico Perfeito E é um mapa Tchacaluma Tchacaluma e Tchacapuna, chat Tchacaluma e Tchacapula, mano Broktihui Broktihui Arungilani Arungilani Pra chegar em casa Yes, Heilikum Sim Ah, tamo perto de casa já Oxi Gente, era pra tá assim? Ah Acho que era pro outro lado que a gente tinha aqui, né, mas Oh Ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt Um polvo. Eu adoro quando o jogo tem linguagem própria. Nossa, eu também subi. Ninguém precisa ficar pensando muito, né? Tem algum item? Parece a língua do The Sin, né? Tsutsu. Grind of Rose, rainhows. Only Rose, rainhows. Alô? O que tem aqui? Tem uns livros aqui, hein? A anatomia da mosca. Anatomia do sapo. Anatomia das águas vivas. Anatomia do caranguejo molusco. Anatomia do peixe boquinha. Anatomia do peixe esqueleto. Caralho. Torto guila lipo? Pra lá? Pra lá? Pra lá? Eu vou pra lá. Cadeira, cadeira. Dá pra pegar? Não dá. O que eu peguei? Ah, não peguei nada. Achei que eu tinha pegado uma cadeira, chato. Ah lá, tem uma ilha mesmo. O cara não tava mentindo. É o peixe boquinha. É o peixe boquinha. Ah! A gente precisa de um nabir de esburis. Ah, a gente precisa de um nabir de esburis. Putica lafucululo demais, mano. Demais. Ah, calma aí. A gente vai precisar fazer um nabir de esburis. Deixa eu avisar que comeram meu irmão aqui, mano. Uhum, uhum. Yes. Não entendi o que significa. Gente, comeram meu irmão. Ninguém vai fazer nada. Ele quer peixe? É isso que ele quer? Ai, que gostoso esse mundo. Olha que gostoso. Que bonitinho. Dá pra ver esse negócio aqui? Não dá. Bonito, né? As colorações. Um peixe chupando canudo. Rio, chato. Por isso que eu não uso canudo mais. Catingue. Bacajun no bidiri. Bacajun no bidiri. Ah, porra. O peixe tá pu... Tá, eu acho que não dá pra gente falar com esse povo ainda não, né? Deixa eu confirmar. A gente vai descer agora. Tá, vamos descer, vamos descer então, que agora a gente tem um canudo anti-água. Perfeito, perfeito. Maravilha. Maravilha pelo set, passando aqui pra ver a melhor live do Brasil. Eu diria do mundo. Tá? Dá licença. Fui. Ah! A barriga do meu irmão. Dá pra eu jogar com... Tem um pescador que foi comido também. Oh, que da hora, mano. Nossa, tô louco pra jogar o novo Monkey Island, mano. Ah, eu quero muito que lance, velho. Nossa. Nossa, eu tô muito louco pra jogar o novo Monkey Island, mano. Tá, sem querer eu cuspi o bagulho. Agora que tem a português burzuca, mano. Cara, meteu um beat in the box. Deixa eu pegar esse pirata aí, mano. Vamos ver. Nice, pegamos um pirata. Tá, tem que dar comida pra fazer o peixe cagar. Perfeito, perfeito. Dá pra fazer cóssega na barriguinha dele, na corda das vocais. De uma vassoura. Não, a gente pega uma vassoura, não tem problema, não. Deixa eu falar com o cara que foi engolido aqui. Porque ele tem um chupacu na cabeça dele. Ele quer minhoca pra pescar. Cara, já tô vendo uma minhoquinha ali, ó. Ah, ela foi embora. Qual peixe come minhoca de acordo com o livro? Esse aqui, ó. Eu não entendi. Foi caralhos nenhum, viu? Será que é a ordem do livro que eu tenho que botar? Pô, mano, eu não lembro. Vou ter que voltar pra ver, mano. Deixa eu ver aquele livro lá de novo, chat. Porque eu, infelizmente, não lembro a ordem. Dá um minuto, tá? Dá um minuto. Deixa eu dar uma olhada nesse livro aqui. Vamos lá. Abelha do cu brilhante. Ó. Tem a conchinha. Tem o peixe torto. E tem o peixe nariz. Certo? Ali tem água viva. E o peixe capacete. Pô, mas tem todos os peixes. Não entendi. Tem todos os peixes, chat. E a abelha do cu brilhante? E a abelha do cu brilhante? Acho que a gente vai precisar do peixe capacete. Acho que a gente vai precisar do peixe capacete, chat. Ah, entendi já. Entendi já. Entendi já, chat. Esse daqui tá fácil. Entendi já. Esse daqui tá fácil, mano. Vines, vai para o sub. Se desembriar para o luz. Eu menti. Você acha que eu não entendi? Entendi. Não entendi porra nenhuma, mano. Né? Não entendi porra nenhuma, mano. Né? O que você acha? Ah, me poupa. Olha que o meu irmão aqui no Koduma. Meu irmão também é meio incompetente, né? O cara não tem um item para me ajudar, chat. Um item para ele me ajudar. Pô, tem o pirata, né? Da perna de pau. Ah! Esqueci que eu tinha o pirata. Deixa eu dar o pirata para o polvo, chat. Será que ele quer? Esqueci que eu tinha o pirata, mano. Deixa eu dar o pirata para o polvo. Vai que ele quer, né? Não, ele deve querer. Ele deve querer 100%. Aí, ó. Toma. Esqueci. Caralho. Eu só fingi que eu era um pirata e ele caiu no próprio truque. Tom Brasil, eu ia para os novos. Será que ele lê? Leio, mano. Chico Neto, eu ia para os novos. Deu para o Kizezinho. Bruno de Leite, eu ia para os novos. Deu para o Fatori. É o inseto do Cu Brilhante. É ele que a gente precisa para ler aquele livro de forma melhor? Não, não é possível, mano. Chat, é ele que a gente precisa, ó. Um, cabeça. Dois, maxilar. Três. Vamos lá. Vamos bater o olho aqui. Incrível. Incrível. Dois, a concha. Tá, a conchinha é dois, hein, chat. A conchinha é dois. Qual conchinha? A conchinha parece o Shell. Três é o capacete. Três é o capacete. Quatro é o peixe sardinha. Um é o peixe dentinho. Então, um peixe dentinho. Dois, concha. Três, capacete. Quatro, peixe cabeça. E daí a ordem é cabeça, ombro, gelipé. Mais. Tá, vamos ver, chat. Ele já esqueceu tudo, sem dúvidas, mano. Sem dúvidas. Então, mas a ordem tá como? Tá de lado. Oh, quase acertei, mano. Se você parar pra pensar. Um é o peixe cabeça. Não, é o peixe boquinha. Vamos tentar fazer nessa ordem. O dois é a conchinha. Mas é a conchinha que parece o Shell. Ah, fácil, mano. Você viu? Eu já tinha acertado o fim. Cara, a gente criou um peixe que come cu. Olha, torrou a minhoca. Ué, um entrou no cu do outro e virou um peixe, mano. Agora a gente enfia a minhoca no buraco. Não, não, não. No buraco. Tá, não dá. A gente dá pra comer, será? Pro bicho? Aí ele vai parar aí embaixo? Nice, nice, nice. Perfeito, perfeito, perfeito. Agora a gente desce. Dá pra eu trocar de personagem aqui? Acho que não. Agora a gente desce, chat. Dá a minhoca pro cara. Pra ele pescar. Ele vai me dar o chupacu da cabeça dele. Falei. A gente usa isso na privada. É pra isso que serve. Olha, pegou um peixe. Oh, ganhou um peixe ainda. Ah, para dar pro periquito. Nice, nice. A gente usa isso na privada. Vai ter uma vassoura. A vassoura a gente balenga a boca do bicho. Ou uma chave. A chave do baú. Agora a gente enfia o peixe aqui. Mano, é o cu do bicho essa porra? Pior que se pá é, né? É, é o cu dele, mano. Impressionante. Ah, ele tem a chave do baú. Dá pra ele jogar a chave aí fora ou não dá? Tá. Vamos pegar, né, também. Já tamo aqui. Agora a gente vai ter que voltar e falar com a gaviota, mano. Quase fomo de comes e bebes. Vambora, 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 vambora. Vamos dar o peixe pra gaviota, mano. Cotinalo. Cotinalo demais. Oxe, roubou. O que que a gaviota vai me dar? Olha lá. Tá, quem fizer quatro... Quatro fileiras ganha. Tá, perfeito. Eu sou que cor? O vermelho? Mas aqui tá fácil. Aqui não tem nem como... O cara é profissional. O cara é profissional. Não tem como eu ganhar de um profissional tereinado. Calma aí. Não, vamos de novo. Vamos de novo, caralho. Vamos de novo, seu porra. Fazer graça pra cima de mim. Não, eu não vou deixar você fazer isso de novo, tá? É, não. Duas vezes na mesma também não dá, né, meu príncipe? Ele vai ganhar de novo. Não vai, não vai. Não vai que eu já segurei aqui. A gente tá tão perto da vitória, chat. Deixa eu tirar esse daqui, que esse tá me atrapalhante. Ele vai ganhar. Ele ganhou. Ele ganhou. Não tem o que eu fazer. Ele ganhou. Ele ganhou. Tati, ele é bom, mano. Esse cara aqui. Esse cara aqui é bom. Ele deve ser treinado nisso. Calma aí. Vamos começar diferente agora, play. É diferente. Cara, esse cara é bom. Cara, essa gaivota é boa, mano. Que isso, cara? Calma aí, calma aí, calma aí. Vamos de novo, vamos tentar de novo. Vamos puxar esse pra baixo agora. Ah, já entendi como ele começa. Já entendi o opener dele. Já entendi. Calma aí que eu ia perder. Calma aí, calma aí. Não, já entendi o opener dele. Tá fácil agora. Cara, você podia tirar esse bicho dali, né? Cara, ele sabe certinho os movimentos que ele tem que fazer pra ganhar. Parece que ele é treinado nisso. Não, não tem como você ganhar aí. Não tem como você ganhar aí. Olha lá, olha lá. Ele já tá armando a cilada pra cima de mim. Olha lá. Ele sabe tudo, cara. Que opener é esse? É o Magno Carlsen, mano. Mano, eu ganhei. Essa eu ganhei. Essa não tem como eu perder. Faltou um, velho. Faltou um, mano. Caralho, cara. Esse periquito é muito bom, cara. Eu nunca vi um periquito jogando dessa forma. Sem medo. Um erro que ele cometeu, ganho. Um erro que ele cometer vai ser fatal pra ele. Não, vamos travar o jogo. Vamos travar o jogo. Até ele cometer um erro. Ele vai cometer um erro. Ninguém é imune a erros. Esse cara é bom. Esse APH aí volta aí é fora da realidade, mano. Amor, ele deve ter sido treinado nisso. Ganhou! Ganhou! Não, não ganhou porque eu não vou deixar. Agora eu previ todos os seus movimentos. Né, seu merdinha? Você pode tentar, mas nunca vai conseguir essa vitória. Essa vitória é minha, tá? E nunca deixará de ser. Essa vitória é minha. E eu quero ver! Quem vai tirá-la de mim? Você perdeu! É muito bom! Ele é muito bom, cara! Ele é muito bom, velho! Tati, ele é muito bom. Ele é muito bom. Um erro que eu cometo, ele me pune. Ele é fatal. Um erro é fatal. Não, calma. Ele não tá ganhando não, né? Ah, tá. Ah, nem perto. Nem perto. Tá bem perto, na verdade. Calma, 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 calma. Tá, tá. Perdi. Eu perdi... Não, perdi porra nenhuma. Toma, então, Nilba. Vai, pega nós. Pega nós. Não pega. Não pega, velho. Não, não vem com graça, não. Não vem com graça pra cima de mim, não. Tá? Não, não vou cometer erros agora. Eu não cometo mais erros nesse jogo. Cara, ele sabe o que fazer pra... Olha lá, olha lá. Olha ele já abrindo a play pra outra vitória. Não tem como você ganhar. Vai, comete um erro. Eu vou jogar assim até você cometer um erro. Cometa esse erro. Cometa esse erro. Cometa. Eu sei que você quer cometer. Cometa. Cometa o erro. Cometa o erro. Cara, se eu cometer um erro, eu perco. Cometa um erro. Cometa um erro. Ai. Perdi. Perdi. Não, não perdi, não. Não. Tati, eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Não tem como perder mais. Não tem como perder. Caralho, eu jogo demais essa porra. Foda-se. Smarter than a bird eu ganho ativamente. Sou mesmo, tá? Sou mesmo. Sou mais esperto que um pássaro. Olha, o cara foi... Nossa, eu preciso até mijar depois dessa, mano. Aí você é... Aí é maldade. Aí não tem explicação. Aí é pura maldade. Peraí aqui, tudo caralho. Caralho, é um satélite. Nossa, isso daqui é muito lúdico, né? Cátia, olha os detalhes. O controle mexe conforme eu mexo. Incrível. Isso é incrível. Não, pedra. Cai? Achei. Achei meu barco. Achei meu barco. Perfeito. Chegamos no satélite. Olha, um submaralho. Foda. Foda. Nossa. Muito foda. Chupa, gaivota do caralho. Agora eu tenho um submaralho muito da hora. Nossa, que legal. Olha, meu cachorro e meu gato. Nossa, isso é muito lúdico, né? Renan, Breapolis 48, mano. Bruno Breapolis, perdi 9. Steve vendo a playlist antiga do Spotify de 2018. Continua épica até hoje. É minho, que susto. Qualidade, né, mano? O cara é bom. O cara é bom, né? Eu perdi alguma coisa ali, só um minuto. Emi, você só não se liga meu PC, por favor. Muito, 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 isso. Uau. Todos os bichos que nós vimos na teoria, estamos vendo na prática. Pegamos uma rolha. Muito ramitica, mamoninha. Acho que precisa mijar, hein, mano? A gente tem que tapar essa rolha aqui, ó. Para o bicho não... Não? A gente tapa essa daqui, ó. Quero ver o bicho sair agora. Sai nunca. Ah, pegamos uma alga ultraviolenta. Nós vamos dar para o bicho aqui. Eu acho, né? Não, não. Não, não, não. Não é, não é, chat. Não é. Não é, NERBA pelos 23? Beijinhos, Alinho. Quer bolo? Ah, eu quero, vai. Ah, ele fez uma balada. Ah, pegamos um cone. Para fazer um sorvetinho. Embaixo d'água. Ou a gente dá para esse bicho. Caralho, é uma corneta, mano. Ele quer seis positivos. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Calma, chat. Um erro foi cometido aqui em algum local. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Qual que é a ordem dessas criações, mano? Aqui é uma bola aberta com um pontinho no meio. Deixa eu recetar isso daqui, só um minuto. Tem uma bola aberta com um pontinho no meio e uma bola mais clara ali. Qual que é a ordem que Deus transforma? Nossa. Oi, Remy. Espreguiçando, Remy. Vem aqui. Tá. Então, ó. Esse aqui tem que ser antes ou depois desse. Não. Tati, tem que ser isso. Oh, my Jesus. Oh, my Jesus de Brasulca. Oh, my Jesus de Brasulca. Oh, my Jesus. Pô, esse daqui eu vou botar qualquer coisa e rezar pra dar certo, mano. Né? Ou não? Juntou um com o outro, deu um. Mas é um ali? Ixi, tem alguma coisa errada aqui na situação, hein? Tem alguma coisa errada nessa situação aqui. Falar pra vocês. Mas é. Caralho, eu sou muito torto, né? É incrível isso. Pronto, Tati. Se não for isso, mano. Oh, caralho. Eu inverti. Mas é muito ruim de controlar essa giromba. Agora tá certo. Tati, se não for isso, eu desinstalo. Ah, tá. Ai, mano. Ai, mano. Tati, se não for isso, eu desinstalo. Tati, se não for isso. Calma aí, calma aí, calma aí. Esse me deixou caduca, mano. Na moral, cara, é muito símbolo, velho. Meu cérebro não processa símbolo igual o das outras pessoas, mano. Preciso mijar? Cara, eu suspeito que aqui esteja certo. O azul engoliu o bagulho ali, né? Esses dois aqui são intiráveis, mano. Chate, acabou. Esse daqui, assim... Esse daqui acabou pra mim. Eu não entendi também. Não, esse daqui é... Pelo amor de Deus, esse daqui é maldade. Esse daqui não tem uma explicação sombria, sabe? Ó, a gente fez a mesma coisa em dois, chat. A gente fez a mesma coisa em dois. Não, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, mano. Tem alguma coisa errada nessa situação. 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 Oh, my God, guys. Oh, my God, guys. Gente, tem alguma coisa errada nessa situação. Gente, esse peixe aqui é psicopata. Esse peixe aqui é psicopata, mano. Não tem uma explicação. Esse peixe é 100% psicopata, mano. E eu posso provar. São iguais, né, esses dois? Tá quase, né? Deve tá. Mas daí sobra o mesmo. Chate, não dei. Não dei, não. Não dá. 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 Hum. Hum. Esse daqui pegou desprevenido, chate. Esse daqui pegou desprevenido. Esse daqui pegou desprevenido. Ah, eu acho. Ah, calma aí. Ah, esse é igual o que, ali? Esse é igual aquele. Não, essa linha aqui do meio tá meio abstrata, chate. Só perde pro encontro com Patrícia Poeta no entretenimento? Caralho, cara. Ator, trocou? Eu nem sei o que eu troquei, chate. Você acha que eu lembro o que eu troquei, mano? Já nem lembro mais o que eu troquei, mano. É, não sei, chate. Não sei. Esse daqui não dá. Esse daqui não dá pra mim. Esse daqui não dá pra mim. Esse daqui não dá. Esse daqui acabou. É de propósito? Sim, é de propósito, mano. Você é muito inteligente. Eu falo de propósito só pra você ficar com raiva, mano. Chate, eu vou recetar tudo. Recetei. Não quero nem saber. Eu não quero nem saber. Não quero. Ah, agora eu me fudi, porque eu não devia ter recetado, né? Nossa, que pariu. Agora eu perdi tudo, mano. MC espirrou, hein? Você acha que eu não vi? Chate, eu não devia ter recetado, porque agora eu me perdi, mano. Agora eu me perdi, chate. Olha só. Valeu, Chate. Valeu, valeu, valeu. O peixe tá julgando? O que há de errado com a gameplay aqui? O que há de errado com a gameplay aqui, mano? O que há de errado com a gameplay aqui, mano? O que há de errado com a gameplay aqui? Ah, aquele ali é introcável, mano. Chate, o jogo bugou. Eu também tô achando que o jogo bugou, viu? Eu tô achando que o jogo bugou. Tenho quase certeza que o jogo bugou mesmo. Eu não tenho explicação. Tati, o jogo bugou. Tati, o jogo bugou. 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 Não tenho explicação. Bugou. Bugou 100%. Cara, aqui tá certo. Aqui tá certo. Esse aqui não tá certo. Esse aqui não tá certo. Fácil, chat. Fácil. Fácil. Sabia que não tava certo. Sabia que não tava certo. Pra só pensar. Tentei fazer na sorte, ó. Ganhei até uma rosinha. Viu? Sabia, mano. Que ali tava certo, ali tava certo, ali não tava certo. Ô, preciso mijar, hein, chat. Será que dá? Ele cagou. Como assim caguei, cara? Eu falei o que tava certo e o que não tava. Eu mexi no que não tava e acertei. Isso aqui no Briar Plus 3 deu pra Fernanda. O que que eu peguei? Ah, pra fazer cosquinha. No bicho. Deixa eu só fazer cosquinha no bicho. Eu vou mijar, mano. É por isso que eu não tô conseguindo pensar direito também. Tá ligado? O Frog Briar Plus 3 entende de nada. Metade do chat não entendeu, Frog. Ele só ficou falando, nossa, nossa, nossa. Pra parecer inteligente. Fica tranquilo, tá? Padrão, padrão. Fica tranquilo. Ué, não dá pra enfiar no buraco do peixe? Ah, tem que dar pro peixe comer? Ele fica tranquilo. Padrão tweet isso daí. É, chat. Vocês não me enganam mais não, tá? Agora é só fazer uma cosquinha. Agora ele vai espirrar e cagar no... Ah, não. Ele cuspiu. Achei que ia cagar. Ah, um velhinho saiu vivo. Yes. Fazeramos? Ai, que lindo. Aqui o baú pegamos. Tinha um baú dentro. Uau. Aurora boreal. E ela no celular. Não, não acabou, acho, ainda. A gente nem tá em casa, mano. Tem muita coisa ainda. Muita coisa eu não sei, né? Mas... Ó, velhinho. Zerou o jogo do culto? Zerei, mano. Não, ele não vai ser... Acho que ele foi comigo. Ah, pelo menos esse daí tem TV, mano. Tá safe. Esse daí tem TV. Esse daí tem TV. 5 bilhões e 300 trilhões e 404 milhões de quilômetros pra casa. Aí é muito longe, né? Chico Bariola é Queen demais.